DJ César Hernandes 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 DJ César de Montes A mi playa me adivine Estou só frente ao mar Mi canoa, mi guitarra E uma rede para pescar Por as noites eu canto A a brisa e ao palmar E a a luna que ilumina Mi tristeza e mi penar Esperando que se acuerde De mi vida, gran señor E deixar a playa sola E reunirme com o amor DJ César Hernández